Fala turma, beleza? E aí galera, só na paz? Galera, nós estamos aqui no lote, olha, o mato aqui está verdinho, está chovendo muito, entendeu? E o que que acontece galera? Está tendo muito passarinho aqui, papacapim, bigode, caboquim, então vou fazer uns potesinho e colocar comida para eles aqui. Mostrar aqui para vocês como é que está ficando aqui, beleza? Galera, se inscreve aí que eu vou mostrar esses passarinhos todos para vocês, beleza? É nóis! E aí galera, como é que está o mato aí? Está verdinho, aqui a gente colocou esse pedaço de telha aqui, a minha esposa coloca banana para os macaquinhos, para o soninho que vem aqui. Olha como é que está o mato. Então galera, está tendo muito papacapim aqui, muito bigode, caboquim, tudo aqui, vinho, vinho, sabiá, aí eu coloquei esses potes aqui, olha, está vendo aí? Coloquei os papacapim, acabei de colocar, né? Vamos ver se eles aparecem aqui, olha, porque a sementeira está todo cheio de semente, olha, aqui está tudo cheio de semente. Olha aí! E aí eu coloquei outro aqui também, vou mostrar aqui para vocês, olha. Então galera, aqui tem muito passarinho Guriatã Quem conhece Guriatã aí Olha ele chamando aí Escuta aí Está ouvindo? Muito passarinho Eu vou filmar isso aqui para vocês depois Vamos ver se eles costumam vir comer aqui Né? Porque aí vai ficar legal O mato verdinho As sementeiras, tudo dando semente Olha aí Tem muito Olha como é que está o pé aqui Carregado de seriguela, não é isso? Olha Está vendo aí galera? Olha aí Top demais Então galera, aí eu trouxe hoje A gente está aqui, né? Numa pequena reforma Aqui no Goiás Aí eu trouxe o O Curió Aladim Está ali Mostra ele aqui para vocês Vamos lá Olha o estrago que a chuva faz Olha aí Olha aí Olha aí galera Já estou quase vendendo esse Curió Não é não Vida? Oi Vai comprar ele? O pessoal que vai passar ele Isso que vai comprar Aí galera O pessoal está aí Pequena reforma Vamos ver como é que vai ficar aí no final A Aladim está aí Daqui a pouco eu mostro mais o Aladim para vocês Beleza? Mostra aí como é que está ficando A Aladim está aqui no final 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 A Aladim está aqui no final